Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Terraria, e neste vídeo eu quero ir direto lá para o boss, aquele boss que a gente encontrou no último vídeo né, e eu quero matar ele, no último vídeo a gente quase matou ele, faltou pouco, e também quero pegar, abrir o outro baú que eu tinha aqui, numa ilha aqui do céu, vamos ver se a gente consegue né, eu tenho exatamente uma chave só aqui comigo, na hora que não tenha mais, porque senão eu teria que voltar, mas daí eu volto né, não tem problema, esse baú aqui a gente já pegou no último vídeo, o que mais? Coisas novas que eu consegui, bem nada, eu não consegui ainda fazer a poção de 150 de life né, porque precisa de outros ingredientes ainda que eu não tenho acesso, E apareceu um cara na minha casa que vende, que vende granada, que eu achei bem legal, e aquela menininha também que tinha lá na, lá naquela, na dungeon que a gente explorou, ela apareceu lá, lá em casa, e aqui a gravidade já está diferente, Ok, eu tenho que aproveitar aí, se aparecer aquele inimigo, eu tenho que sair correndo pra outro lugar lá, não pra cá, porque aqui vai ser difícil de enfrentar ele, vamos aproveitar, que não apareceu ainda ele, isso, beleza, e vamos pegar aqui, um negócio que dá movimento, mais 4 de movimento, é um treco que eu já tenho, Ok, e poções, que porcaria, eu queria explorar o resto da, da ilha, mas eu não, mas eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver, Ah, não tem mais o resto da ilha, bem, beleza, eu vou, então voltar pro lugar onde eu, onde eu construí pra enfrentar o boss, e vamos ver se ele aparece, Ok, eita, apareceu bem na hora que eu ia iluminar, Ok, vamos lá então galera, eu não sei, eu não sei, como eu ia iluminar, porque, ok, vem pra cá, Por que eu não consigo colocar tocha em cima desse, nossa, já acabou aqui, em cima desse negócio de madeira, né, Isso, ae, peguei o jeito já de ir enfrentando esse, esse inimigo, Isso, já tiramos bastante life, wow, pelo que entendi, eu só tenho que pular no tempo certo, né, Ah, droga, levei o hit, Nossa, me embananei aqui, não, mas por que que eu não consigo, ah, tá, não deu tempo ainda, Bem, agora eu tomei muito dano, Isso, beleza, deixa eu andar pra cá, Ah, não, isso aqui que eu não quero, Isso, Eu não quero outros inimigos, eu só quero, Beleza, Nossa, Nossa, Opa, apertei errado aqui o botão, Isso, tirei bastante vida dele Opa, quase Opa, enganei ele, Nossa, enganei, Eu dei um pulinho, E depois, Nossa, cara, agora eu fiquei sem life Isso não é bom Isso, 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 eu tenho mais alguns segundos Isso, beleza, já posso tomar a poção, calma Nossa, agora Ninguém se ferga nada Não, não, não Isso, calma, eu tenho que ir com calma Que eu to sem Sem Oh, garoto Que isso, mano E aí, aquilo ali Será que é de pegar aquilo ali? Opa, peguei Vamos ver Peraí, deixa eu ir pra luz Que eu não to me enxergando Nossa, legal, hein Essência da Criatura Não Ah, opa, aparecem uns inimigos aqui Diferentes aqui Beleza, derrotamos esse bicho Que não sei como chama Maldito Que isso Bem, agora que tá a noite Vai ficar um pouco mais complicado aqui Com essa quantidade de inimigo aqui Eu tô exatamente em cima do Do lugar novo lá E falando nisso Eu queria explorar Esse lugar Novo Que eu não explorei Muito não Vamos descer lá então Eu não sei se a noite é um Ou um É uma hora boa pra explorar isso, né Beleza Que não estamos enxergando muito bem Ok Bem, vamos tentar entrar Eu vi que tem uma Caverna Peraí, deixa eu Eliminar alguns Caraca, deixa eu matar essa galera Aí, beleza galera Aleluia, consegui Tem muito inimigo E o que fica muito complicado De você entrar aqui na Na caverna Eu acabei morrendo E acabei de recuperar os itens Ainda bem que eu não perdi Esse negócio estranho aqui Pelo menos isso Então vamos lá Então vamos lá Essa caverna eu já tinha Entrado nela Antes Só que não Agora que tá Que tá no modo hard, né Deixa eu só deixar a minha picareta Aqui Pra ver se O que será isso? Acho que é pedra, né Pedra normal Tem muito minério Que apareceu Que eu não consigo Extrair Não sei porquê Mas vamos ver O que a gente encontra De novo aqui Se é que tem Coisas novas, né Ih, mas Aqui tá um lugar Que eu não explorei ainda, né Sorte que eu trouxe Umas bombas aqui Eu vou começar a estourar Aqui pra ver se Encontra alguma coisa Beleza, galera Encontrei Ó, tem um Ih, rapaz Queria que apareça Um bicho aqui Tem um bicho que Nossa Apareceu um slime ali E apareceu isso aqui Agora Um bicho que teleporta Igual aquele do inferno Olha só Caiu o negócio dele Não é igual Aquele que a gente tinha Eu não tô mais aqui Com o outro Porque eu voltei pra casa Pra guardar Porque eu fiquei com medo De perder se eu morresse E aproveitei E comprei Dinamite Beleza Olha aqui, ó Tem uma coisa aqui também Vamos dar uma explorada Então Olha só Tem até um baú aqui Um flecha Vou deixar aqui Eu não tinha pego ainda Mas olha ali O slime Que eu falei Vamos chegar ali perto Esse lugar Eu não explorei ainda Nossa Eu pensei que fosse um super baú Aquilo ali Deixa eu ver se eu consigo Tirar isso daqui Com picareta Ih, rapaz Será que É um morcego Iluminado Não dá pra ler Nossa Dá muito dano Será que, cara Eu acho que A única arma Que realmente Afasta Esses inimigos É essa arma Mesmo Mas mesmo assim Eles conseguem dar dano Isso Olha só Peguei um cristal Que fera Cara Só não me engano Que é um desses É um Com um desses cristais Que eu faço A poção de 150 De life Vamos pra cá Não, não, não Por que eu estou Tomando dano Será que Cara Maldito Deixa eu ficar aqui Calma Calma Eu preciso de um Negócio seguro Aqui Eu tenho Algumas plataformas Isso, beleza Não que isso tenha Adiantado alguma coisa Mas eu queria Vim pra cá Droga, droga, droga Se ele der aquele pulo Ele me dá dano Ok Vamos tentar pegar ele Com a arma Tudo que ele não vem Pra cá Isso Não dropou Agora ele não dropou Aquele item Deixa eu vir pra cá Caraca Tem muito desses bichos Nossa, quase Quase Tem que ficar com essa arma Aqui Bem fácil Aqui Porque não dá As outras armas Não afastam eles Isso, beleza Agora vai dar pra Dar uma explorada melhor O Rick tem muito, né Olha, rapaz Esqueleton Olha lá Esse aqui eu não tinha visto ainda Desse esqueleton Maldito Será que dois não Droga Não dá Eu não aguento Não Tem um coração ali, né Aqueles corações Eu não sei nem o que faz Mas Eu já cheguei no limite Cara, essa arma Podia dar mais dano Beleza Vamos Prosseguir Ah, eu posso Testar minha dinamite ainda Eu não testei ainda Nossa Pera, pera Outro inimigo Esse é forte Caraca Mas isso não é colorido Gigante O que que foi? Bah É Morcego gigante Dá bastante dano também Vamos ver O mundo tá meio roxo Sei lá Droga, droga Acertar ele daqui O que que tá tirando? É um arqueiro Deixa eu tacar uma bomba nele Ih, rapaz Foi Taquei lá embaixo Nossa, vai Rápida, rapida Nossa, ele não pode encostar em mim Beleza Meu, não explodiu a bomba que eu toquei Foi Agora Vai explodir sim Que tem uns blocos ali Nossa Isso, toquei Agora eu toquei Tá nele Vai, cara Nossa Sumiu Ah, não Tá aqui ainda Caraca Essa bomba é muito Ela estoura uma área Bem Grande Aí, matei Tem um negócio ali Deixa eu iluminar Caraca Tem muita coisa pra explorar Tem até uma porta aqui Vamos ver o que a gente achou Opa O Magic Mirror Legal Deixa eu ver Nossa Eu to com muito item aqui Eu vou pegar essa história Eu acho Beleza O Magic Mirror Pra quem não sabe A gente volta pra casa Usando ele Eu só queria ver o que tem aqui Deixa eu detonar essa área aqui E droga Não deu muito certo Minha jogada ali Olha isso Olha isso, cara Muito forte Ih, rapaz Vai na cabeça dele Nossa Queria quebrar ali Olha isso Não consigo pegar Nada que eu to lotado de recursos Ih, cara Vamos jogar mesmo Dinamite aqui Tem um bicho ali Vamos ver se vai matar Ah, vem Tá vindo pra cá Ah, esse daqui Também dá bastante dano Ok Um daqueles inimigos Que eu já encontrei Bem Tô vendo que tem bastante coisa nova Ali Parece que eu saí do lugar Às vezes fica rosa O fundo fica rosa Roxo E às vezes Parece que eu saio do alcance Olha lá A música fica mudando também Deve ser aqui perto Devo estar um pouco distante Do lugar Oi Peraí que eu tomei muito dano Bem, eu acho que eu preciso voltar pra casa Eu tô com o inventário cheio Vou testar o Magic Mirror Ah, que fera Eu volto pro Ponto Onde eu Nossa, não era nesse lugar, hein Ah, mas olha só Os NPCs Eu vou mostrar Os que apareceram Aqui, esse cara Que vem de Dinamite Eu comprei o Dinamite aqui com ele O que mais? Essa mulherzinha Eu acho que já tava Mas eu não sabia Esse negócio do Status aqui, né Que fala aqui Como é que tá o mundo E Quem mais que apareceu? Essa mulherzinha Que tá fugindo aqui Que tava lá na dungeon Olha aí Ela apareceu de novo aqui Vendendo Esses itens E eu acho que eu vou aumentar Mais ainda Essa casa aqui Pra aparecer mais, né Eu não sei qual é o limite Não sei se tem limite Não sei quantos aparecem Mas eu vou aumentar aqui Pra ter o máximo possível De NPCs aqui perto Da minha casa Mas beleza, galera Eu acho que esse vídeo Vai ficar por aqui mesmo No próximo vídeo Eu vou voltar explorando Mais ainda Aquele lugar novo Se vocês souberem Pra que que serve Esse negócio aqui Deixem aí nos comentários Aquele outro também Que eu peguei lá Naquele boss Daí no próximo vídeo Talvez eu já volte Craftando algum item novo Sei lá Ou algo novo Então beleza Se você gostou do vídeo Não esqueça De clicar aí embaixo No gostei E também adicionar ele Aos seus favoritos Que isso ajuda bastante Aqui no canal Na divulgação E também Se você não estiver inscrito No canal Basta se inscrever Pra receber As atualizações Não esqueça também De deixar aí O seu comentário Beleza então galera Eu vou ficando por aqui E eu volto numa próxima Com muito mais de Terraria Valeu Um grande abraço Um grande abraço Tchau